Música Fala galera, Jogamer aqui, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Estamos aqui novamente na beta de Black Ops 4 Dessa vez, eu não vou fazer suspense Vocês sabem pelo título do vídeo que a arma que a gente vai testar hoje é a PDW do Black Ops 4 Eu vou mudar pra ela aqui, olha só, olha só, olha só, olha só Espera o jogo carregar né, por favor Carrega aí o jogo, carrega aí o jogo, carrega aí o jogo Meu Deus, carrega o jogo logo, ae, muito obrigado De primeira impressão, ela não lembra muito a PDW Principalmente pela parte da frente aqui, pelo cano da arma, ok Mas pela coronha e tanto pela... De uma forma geral, ela lembra bastante a PDW Mas tem uma característica em particular que vai lembrar muito em game pra vocês Obviamente, pelo modelo 3D não tem como tirar uma conclusão mais próxima Mas pela gameplay em game, a gente consegue Então, sem mais enrolação, vamos testar aqui a PDW do Black Ops 4 E começou O cara me xingou, o cara me chamou de bot Ali no chat, vocês viram né Bom, no PC eu concordo em partes, ok Concordo em partes Mas, chega lá no PS4 mano, chega lá no PS4, chega lá Chega lá, é você mesmo, é, é, é Não tá ficando olhando não, vai morrer hein Nossa, não morreu Bichão mesmo hein Morreu, otário Falei que ia morrer Nossa, mas tem muita gente aqui gente Jesus Ui, foge, o cara foge Errei as balas, foge Errou, foge, errou, foge Ui Ah, morri por uma Nossa, o cara matou com uma dor, uma drag shot O cara com certeza fez um drag shot Mas é que a partir da gringa então só tem As lendas, os mitos, os vícios Vou jogar a bolsa de munição aqui, rapidamente Ui Ui Nossa, o cara me deu um soco Eu tentei fugir pra trás dele, não conseguia Esse cara de shotgun aí Ele tá usando uma MOG 12 Não é uma shotgun muito boa, mas Mas Quando ela tá com o Operator Mode dela Quando ela tá no nível máximo Ela fica muito boa Tem que tomar cuidado Já que todo mundo aqui é tryhard Então Muito provável que todos estejam Com as armas totalmente upadas Vai lá, seu O dog Vai lá, se não é o bonzão Eu vou vir por trás Não sou idiota O cara colocou uma barricada de arame farpado aqui No spawn, por quê? Por quê? Uhul Mata, mata Terminou, terminou Boa Levei boa parte daqui 3 barra 2 Não muito bem Passando um pouco mal Dos tryhard Na mão dos tryhard Do IPC Tryhard de IPC Sai como é, né, mano É outro nível Tem que tomar cuidado Pessoal, tá todo mundo Naquele túnel aqui No lado esquerdo, bicho Olha Pegamos um com o Ghost Olha só Morreu Foi embora Vaza, vaza Deixa eu vazar Deixa eu vazar O cara não veio atrás de mim Também não vou atrás dele Muito obrigado pelos 200 de vida Calma É, não tem ninguém não Só pra confirmar, né Vai que tem alguém Valeu Eu sabia que você me verou Em alguma hora ou outra Mas não foi feliz no seu turnão Não foi feliz Dá um pulo aqui Pro outro lado Valeu Valeu Grande abraço Acho que eu vou morrer Não tenho certeza Eu não tenho certeza Mas Pessoal, tá vindo pra cá Eu acho Muita gente pra cá Muita gente pra cá Muita gente pra cá Ah, tinha mais um Nossa, tava todo mundo Que isso, gente Ah, não tinha como eu ficar vivo ali Não tinha Suicídio automático O cara pegou a Mantis, hein Olha só que beleza Ou, ou Mantis Tô falando Mantis por causa do Guardiões da Galáxia Referências Nossa, eu morri Aí, embote total com a Scar H, hein Olha só A Rampart 17 É fazendo história Mas, gente Esse lobby aqui tá muito Tá muito tryhard Nosso time tá ganhando Por quase Nossa senhora Tamo ganhando por muitos pontos de diferença Jesus Não tá tão acima Não é mais Que susto Que susto, cara Me assustou Onde ele nasceu? Aqui já Nasceu aqui já Acho que ele vai vir pra aqui Vai vir pra aqui? Não, não vai vir, não Uh, foge Não, foi uma boa ideia Bom, o meu atimento nasceu aqui atrás Então tô bem tranquilo Esse pau do inimigo não tá aqui Só que tem alguém aqui Tem um carinha aqui Uhul Nossa Tentei fugir, mas não consegui Devia ter conseguido, hein Devia ter conseguido Queira falar Nada não Olha só Flanco Ó o flanco Ah Opa Opa Nossa, o cara tá super lagado Ah, mas tinha mais um Ou era ele Tinha mais um Que droga Bem que eu estranhei Que ele Tava com muita vida ali Ele não ia conseguir Recuperar a vida Com a injeção tão rápido ali Pelo menos a gente levou aqui A gente fez A maioria do dano nele Então a gente levou aqui depois Alguém matou a gente A gente levou aqui Tô gostando bastante Desse novo sistema Opa Peguei a arma Do nosso amiguinho ali Sem querer Tão vindo aqui por trás Será? Ah Deu drop shot A minha mira também Tá ajudando muito, né Cês tão vendo Nossa, tá todo mundo aqui, mano Tá todo mundo aqui Ah, eu vim por aqui mesmo Sério? Ele não vai pular aqui Ele veio por aqui mesmo Ousadíssimo Passar pelo escudo aqui Rapidinho Vamos usar O atlete O perk aqui pra pegar Colocar todo mundo Com vidinha a mais Oh oh Tô atordoado pelo Pelo fogo do Do firebreak, bicho Achei que o spawn Achei que o spawn dele Estivesse ali atrás Vai anotar E acabou Nosso time ganhou Mas meu Deus do céu Gente Que sala tryhard, bicho Que sala tryhard Meu divino Bom, mas no mais Então é isso Voltamos aqui Ao pré-lobby A sala de pré-lobby Eu passei pro nível 37 Olha só que beleza Claramente eu vou conseguir Chegar no nível 40 Pra liberar o lock token Mas no mais Eu vou ficando por aqui Essa é a PDW Do Black Ops 4 Core Diet Certo? Como eu disse Em game Ela lembra muito Mas nesse visual Que em terceira Em terceira visão Do modelo 3D Da arma Não lembra muito O aspecto que mais Lembra ela Da PDW É como eu disse O reload, ok A mira também Era um site Não é nem um pouco Parecido Mas as características Em geral Lembram muito A nossa queridíssima PDW Que era uma deusa Só que foi nerfada No Black Ops 2, né Bom, mas enfim Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Acesse claro De clicar no gostei E se inscrever aqui no canal E de me seguir lá no Twitter, beleza? Então é esse Um grande abraço E valeu!